No remake tem que abrir a maleta pra colocar a arma no hand Aaaaaaah Olha, vendi a TMP Oh meu Deus, olha Comprei a motim Não abriu a maleta Olha, a motim tá no 1 Pô Que caralho Vocês são foda, moleque Com a granada eu acho que isso não acontece A granada eu acho que ela fica É, a granada fica A arma não Porra, eu falei 15 vezes Como funciona Deixa eu relaxar com o meu ratinho aqui Brincando com o rato Olha o meu rato, Ashley Fica com medo do rato não, Ashley Qual é, qual é, qual é Esse é o melhor mod do mundo Tem que ver